A boa nova é que, a partir de janeiro de 2013, o setor mineiro vai contar com mais quatro projetos que vão maximizar a produção de diamantes para o relançamento da economia nacional. Os projetos situam-se nas províncias das Lundas, Malange e Uije, e poderão contar com uma nova fórmula de exploração, como referiu o presidente do Conselho de Administração da Indiama, na sua visita aos projetos Chitotolo e Catoca nas Lundas Norte e Sul. É importante sabermos que os diamantes aluvionários que temos hoje no nosso país vieram de quimberlitos maioritariamente desconhecidos. Então estamos a usar métodos indiretos para sabermos as características dos diamantes, dos quimberlitos desconhecidos, que é para, ao lançarmos mão na atividade prospetiva, termos como objetivo a característica do diamante a procurar. Carlos Sombola anunciou também que, para o seu funcionamento, estes projetos vão absorver a maior parte dos mais de mil trabalhadores do setor mineiro, desempregados em 2008, com o encerramento de 15 projetos como consequência da crise financeira mundial. São nossos compatriotas e com eles que fizemos longas caminhadas no passado e então a nossa proposta tem sido fazermos com que os prioritários no arranque dessas minas sejam exatamente deles, não só porque eles já tinham, enfim, não só porque nós queremos resolver o seu assunto, mas porque também eles têm um know-how, eles já trabalhavam nas minas, portanto eles serão os prioritários. O país é um dos maiores produtores de diamantes do continente e tudo pretende fazer para aumentar os níveis de produção para manter a competitividade. Nesse momento satisfaz, mas ainda assim nós temos que fazer, digamos, uma dosagem entre aquilo que é a procura dos diamantes no mercado internacional e aquilo que nós podemos fornecer ao mercado, mas isso não nos impede de irmos aumentando as nossas reservas. Portanto, nós podemos continuar a nossa atividade de prospetiva, na hora de passarmos a fase da produção de uma certa mina, aí sim temos que dar uma olhada para vermos se ao aumentarmos a quantidade dos diamantes no mercado internacional, isso pode ou não reduzir o seu preço. Quatro novos projetos mineiros vão reforçar o setor diamantífero e reduzir o índice de desemprego nas regiões mineiras.